Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje a gente vai lidar aí com o inconveniente, eu resolvi gravar para ver como é que eu vou conseguir resolver essa inconveniência que apareceu aqui no meu computador, tá? Espero antemão que vocês estejam bem, porque eu não tô. Eu tô do saco, tá bom? Já aviso logo aí aos Nelson Rubens, tá? Que além de... Eu tô do saco, tá? Eu também não tô bom hoje não. Hoje é uma icica macaca, tô pagirado mesmo, e ainda me deparo com uma situação dessa aqui, aí pronto. Aí aqui, esse vídeo aqui vai ser um mix de... Eu tô hoje no estilo modo Faúro e... Com certeza. Somado com o Dersi Gonçalves. Vai pra puta que eu falei. É quem não conhece o Faúro, é um deputado federal que eu adoro. Com certeza. Não tem papo na língua, fala mesmo. Com certeza. E com propriedade, eu apoio, tem que falar mesmo, não tem que ter rudeio não. Tá? O Dersi Gonçalves também falava sem rudeio. Então eu tô no modo dos dois. Tá? Tá dobrado o negócio aqui. Eu não tô com a macaca. Não levantei bem, não tô me sentindo amistoso hoje não. Aí me deparo com uma... Mas que porra é essa? Me deparo com um trem desse aqui, né? E agora me lasco. Bom, vamos lá. Nesse vídeo de hoje a gente vai remover uma porcaria de um antivírus, de um piseu do antivírus, que é vírus, um tal de rádio antivírus, tá? Que apareceu aqui no meu computador hoje, que eu vi essa budega. Mas isso apareceu porque ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 26 de julho, tá bom? E ontem, no dia 25 de julho, é... Ah, com todo respeito, tá? Que entende. As pessoas não têm culpa de serem lesadas por fabricantes de equipamentos eletrônicos que vendem porcaria, tá? No mercado, que põem porcaria no mercado, vendem essas porcarias, fazendo as pessoas que não entendem nada de tecnologia, comprar essas porcarias, pagar caro nessas porcarias. Quem vê cara não vê conteúdo. Quem vê capa não vê conteúdo. Livre, às vezes, tá uma capa bonitinha, mas o conteúdo livre é uma... Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Eu tô utilizando alguns elementos aí, tá, galera, de meme, pra me ajudar aí nesse vídeo, tá? Ah, eu também esqueci do saudoso alborguete, que eu acabei de botar aí. Né, eu também tô... Também vamos juntar nesse caldeirão aí o famoso alborguete, grande jornalista policial, que já apareceu, um cara também que não tinha papo na língua e falava mesmo. Então, galera, vamos lá. O que que acontece? Isso é um porra! Ontem, eu precisei testar um emulador, alguns emuladores Android, mais leves, pra poder rodar... Porcaria! Que não merda nenhuma! Desculpe! Pra poder rodar em tranquila. A situação é essa. Tá bom? É, eu tô me segurando pra... Né, né, coitado. As pessoas não têm culpa, como eu falei. As pessoas não têm culpa. A fabricante vai lá, nacional, né? Tá lá bombando, né? Pô, pioneirismo aqui na fabricação de computadores eletrônicos, né? Lança aquela... Aquela boniteza de capa que dentro do conteúdo é uma merda nenhuma! Desculpe! Infelizmente, isso acontece até hoje. Tá, galera? Não pensem em vocês, não. Tá cheio de... Ainda mais hoje que eletrônico tá caro pra cacete. Tá cheio de eletrônico... De... 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 É... De notebooks aí, ó. Com placa de tablet aí, menina. Ó, loucura! Sendo vendido por grandes marcas. Ah, eu não vou citar esses nomes aqui, não. Não vale a pena, mas pra bom entendedor, pingue a letra, vocês já entenderam o que eu tô falando. Bom, vamos lá o que interessa aqui nesse vídeo, pra não ficar grande, porque eu já tô faltando... Ah, faltou o Ratinho, quando ele ainda era do modo... é... quando ele era pupilo do alborguete, né? Pra quem não sabe, o Ratinho foi repórter do alborguete, foi onde descoberto o alborguete. E ele também usava o porrete, tá faltando eu pegar o porrete aqui, a marreta biônica do Chaves, ou o porrete aqui pra poder bater na mesa, né? Igual o alborguete fazia, o Ratinho também. É, cadê o fax pra eu jogar no chão? É... sem mais delongas. Eu fui testar, e eu tenho certeza que foi daí, eu fui testar aqui uns emuladores Android, tá? Mais fracos. Tá? E numa dessa... Um desses emuladores Android, que não é o BlueStacks, tá bom? Não é o BlueStacks, tá? É... instalou-se junto, algumas outras coisas embutidas. Eu já desconfiava que tinha algo errado, que não estava certo. Por quê? Quando eu fui instalar esse emulador Android, é... o meu antivírus, o Panda e o Windows Defender, tá? Porque o... quando o Panda está ativo, o Windows Defender está inativo. Afinal de contas, um não interfere no trampo do outro. Um não implica com o outro. O Windows Defender sabe que o Panda é um antivírus sério. E deixa ele cuidar. Se ele vai fazer o trabalho dele direito ou não, o Windows Defender também não é as mil maravilhas. Tá bom? Mas... ele não implica um com o outro. Assim como também o Panda não implica com o Windows Defender. Porque quando o Panda chegou aqui, o Windows Defender já estava aqui. Porque o Windows Defender nasceu junto com o sistema. Com esse sistema. Enfim. Eu desativei o Panda, porque eu vi lá dizendo lá nos mensagens que apareceu no instalador, que se tivesse tendo problema, desativasse o antivírus. Horas! Que programa sério pede pra você desativar o antivírus? Me diz. Mas o emulador Android vai saber que é algum componente lá que emula o sistema, que às vezes pode ser entendido. Mas por que que não corrigem isso, gente? Então tá. Então tá. Eu fui lá, desativei a bodega do Panda. Mandei instalar de novo. Aí o Windows Defender falou. Opa! O Panda hibernou. Tirou folga. Tirou férias. Saiu pra poder passear com o Avast e comer um sanduíche no shopping. E deixou o posto desprotegido. Deixou entrar em modo ativado aqui, né? Pra manter aqui e asseguramos. Aí fui instalar de novo. O Windows Defender implicou. Aí eu fui lá na Santa Inocência e desabilitei o Windows Defender também. Aí pronto. Aí instalou a bodega do emulador Android. Esse negócio de pedir pra desabilitar antivírus pode ter coisa ali dentro. E trouxe. Trouxe. Algum desses emuladores Android que eu testei trouxe porcaria pro meu sistema. Agora quem? Ah, como diz o saudoso alborguete, quem? Porra, que merda! Pois é. Vocês verem aí como é que as coisas são, né? E agora como remover essa... Merda! Eu vim aqui, pessoal. Tentei... Olha só, olha só como é que eu descobri que essa... Merda! Eu ia gravar um outro vídeo falando sobre golpe do Pix, do Auxílio Brasil. Eu ia gravar um vídeo. Aí eu fui abrir... Eu ia gravar utilizando o SE, o Second Life, a plataforma e o cenário que eu utilizo. Eu queria fazer um teste, abrir uma janelinha lá no... É... Na tela do... Na tela do... Lá que eu botei lá dentro da plataforma, aquela coisa toda. Eu queria fazer um teste. Tipo os vídeos antigos que eu fiz aí com o cenário, que aparecia uma tela grande, coisa e tal. Pois é. Eu queria fazer dessa forma. Então eu ia começar a gravar o bendito do vídeo. Eu tava lá ajustando a janelinha lá com o assunto em questão. E aí o que que aconteceu? Apareceu uma mensagem aqui desse rato. Eu fui ver essa porcaria. Tava ativa aqui. E não tem botão pra poder tirar isso daqui. Tá? Não tem botão pra eu poder tirar isso daqui. Eu não consigo desativar isso aqui. Inclusive ela bugou. Porque o que que acontece? Veja bem. Ah... Eu uso uma aplicação fantástica. Que eu gosto demais. Chamada... Revo Uninstalo. Se você não conhece, fica a dica. O Revo Uninstalo... Galera, o seguinte. Quando você desinstala programas no computador pelo adicionar, remover programas do painel de controle tradicional ou até mesmo pelas configurações aqui do novas do Windows. É um novo painel de controle. Você vem aqui, ó. Em aplicativos. Tá? Aí você pega aqui o aplicativo que você quer e manda desinstalar ele. Deixa eu ver se essa merda tá aparecendo aqui. Espera um pouquinho. Não, não. Tá aqui, ó. Tá? Mesmo que você desinstale esses trofos por aqui, o que acontece? Ah... Não faz a remoção por completo. Tá? Não faz. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Infilipe está aqui, ó. O Infilipe está aqui, ó. O Paper Web e Endpoint Protection. Né? Endpoint Protection. Então tá aí o Infilipe. Ele não apareceu aqui, tá? Normalmente, quando você instala programas. Tudo que vem instalado junto. Se você instala um programa que traz esse monte de outras coisas junto. Os ícones deles aparecem aqui, ó. Eu instalei esse visualizador aqui chamado Alcine. A esposa vai fazer um vídeo sobre ele. Vai lá no canal dela e se inscreve lá e assiste o vídeo que vai ser bem bacana. Tá? É um novo visualizador aí que tem. Ele é muito legal. Eu gostei dele. Pra USL. Pra plataforma Second Life. Ele funciona muito bem com placas de vídeo, inclusive, mais fraquinhas. Desde que as benditas das placas de vídeo sejam compatíveis com o OpenGL 2.0, tá? Placa de vídeo vagabunda não funciona. Então, pessoal, ele não apareceu aqui, né? Ele não apareceu aqui. Então, eu não vi. Eu não vi que tinha aparecido aquela porcaria aqui. Aí, como eu estava falando, você manda desinstalar os programas normalmente. Eles deixam muito, 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 muito rastro. Eles não removem por completo. Por isso, pessoal, eu utilizo a aplicação Revo Installer, que eu já falei. Porque ela é uma aplicação, mesmo na versão free, ela é muito eficiente. E ela faz o seguinte. Na hora que eu vou desinstalar as porcarias do computador. Deixa eu ver se ele não aparece aqui. Aí, tá aqui, ó. O SaferWeb tá aqui e o RA Protection, tá vendo? Na hora que eu mando remover isso aqui, o que que ele faz? Além da desinstalação normal, ele pega e remove todos os restos de aplicação do computador. Tá? Ele remove tudo. Então, eu gosto muito desse programa pra remover. Eu confesso pra vocês que eu já vim aqui e já tentei remover essa porcaria. Ó, vou clicar aqui em desinstalar. Ele tem inversão em português, tá, galera? Eu vou clicar aqui em continuar. Eu tô usando um tema que dá um certo bug em alguns programas, tá? Que ele tem um visual que lembra mais o Windows 7 XP. Aí, eu vou clicar aqui, ó. Bem-vindo ao assistente de configuração do Hive Endepont. Vamos desinstalar isso aqui. É a edição grátis do Hive Endepont. Protection, protege. É aquela história, né? É igual o TechPix. O vendedor fala que é a melhor câmera multiuso do mundo. Né? Enfim. É igual o TechPix. Tá? E ele vai tentar te convencer a não mexer nisso. Aí, aparece aqui, ó. Não desliga o seu computador. Aguarde enquanto o Hive está sendo desinstalado. Na outra vez, que eu tentei... A primeira vez que eu tentei desinstalar, antes de gravar o vídeo. Tá? Que eu não ia gravar vídeo sobre isso, não. Pensei que pudesse ser alguma coisa que... Aí, eu fui ver o que era esse Hive. Porque é o seguinte. O Windows Defender não detecta ele como antivírus. E o pano antivírus também não detecta ele como antivírus. Ou seja, um programa que diz ser uma coisa que os outros que estão ali já na máquina não detectam como sendo aquilo. Então, você, obviamente, pode estar tendo um sério problema aí. É igual aquela história daquele segurado antivírus. Que eu removi com o pelo da minha esposa no passado. Então, apareceu lá que o programa foi removido, certo? Certo. Agora, eu vou clicar aqui em verificar. E vamos ver se eu consigo remover isso aí. Tá? Vamos lá. Deixa eu verificar. Às vezes, demora aí, ó. Olha aqui, pessoal. Isso é porque o programa foi removido da máquina, tá? Mas olha aqui, ó. Olha onde é que ele se instalou. Prefetch, Prefetch, tá vendo? Essa porcaria andou instalando aqui dentro do computador em diversos locais. Várias instâncias. Pelo desinstalador normal do Windows, normal do aplicativo, não remove isso aqui. Então, isso aqui fica. Tá? Isso aqui permanece. Então, eu uso esse tipo de aplicação aqui como Revo Uninstaller. Pra mim, o melhor é o Revo Uninstaller. Eu já conheço há bastante tempo. E é o que, de fato, eu sinto confiança em estar utilizando mesmo na versão fria. Ele é muito eficiente. Ó, vou desinstalar aqui o tal do Safer Web agora. Vamos tirar aqui, ó. É o que eu gosto no Revo Uninstaller. E eu sempre desmarco isso aqui, tá? Porque se der merda, eu vou ter que estar lá dentro de novo. Se eu tô removendo alguma coisa, é porque é essa coisa. Ou é porcaria, ou eu não tenho mais interesse em manter essa coisa aqui. Então, eu não preciso criar ponto de restauração no meu caso específico, tá? Eu não preciso criar ponto de restauração porque não me interessa. Tá? Se der pau, eu vou reinstalar o sistema. Eu vou pegar um ponto de restauração anterior a essa porcaria que eu tô removendo. Aquilo que eu tô removendo. Porque se eu tô tirando é que não me interessa, você concorda? Eu não vou tirar uma coisa que eu uso, né? Eu não vou tirar o Camtasia nem o Sony Vegas pra fazer vídeo mostrando como é que funciona. O Revo Uninstaller é porque são programas que eu uso. Mas, obviamente, que esse Safer Web aqui, que é essa porcaria que veio junto, né? Quando eu tava testando esse demulador Android pra PC... Vagabundo! É, obviamente, que isso aqui não me interessa. Então, eu não vou criar ponto de restauração. Eu vou clicar aqui. Vou mandar avançar. Vai aparecer aqui o Uninstall de novo. Eu vou clicar aqui em Uninstall. Sim. Pode ver que ele alterna de português pra inglês, né? Ó, ele tá aparecendo aqui, ó. Tantos por cento. Não desliga o seu computador. A primeira vez que eu tentei remover essa porcaria aqui, tá? Antes de gravar o vídeo, aconteceu isso. Chegou em 10% e ele sumiu, tá vendo? E ele sumiu daqui, ó. Ele sumiu daqui. Mas ele continua aparecendo aqui, ó. Ele continua aparecendo aqui. Vou voltar aqui. Vou dar um F5 aqui em Programa de Recurso. É. Agora parece que sumiu. Né? Parece que sumiu. Vou clicar aqui em Avançado, em Próximo, né? Vou deixar ele pesquisar por restos, tá? E eu uso sempre, galera, no modo Avançado. Tá bom? Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Handsome Safe Web. Né? É um Handsome Web essa merda aqui. Pelo jeito. Né? Então, vamos tirar isso aqui. Vamos ver se... Vamos ver se deleitou. O certo aqui é eu reiniciar o computador pra ver se essa porcaria sumiu. Três dias depois... É isso, pessoal. Reiniciar o computador, tá? E... Aparentemente, aquela coisa foi removida. Aquela coisa foi removida. Tá bom? Aqui está o meu Pandadome, que é o que eu utilizo. E aqui está o InnoDefend. Que mesmo que você utilize um antivírus de terceiro, ele fica aqui. Tá bom? Porque quando o antivírus sai pra passear com outro, tá? Ou tira folga. Ou por algum motivo ele fala, hoje eu não vou trabalhar. O InnoDefender assume o posto do cidadão. Vocês estão vendo que a lixeira está cheia. E quem me conhece, minha mulher sabe. Está aqui do meu lado. Eu tenho pavor de lixeira cheia. Só as de casa que eu esqueço de limpar de vez em quando. Mas quando eu vejo, eu já recolho logo que eu tenho pavor de lixeira cheia. Eu não gosto. Mas eu deixei a lixeira cheia pra mostrar pra vocês o seguinte. Os arquivos, os restos, chave de registro, arquivo que estava em pastas, em outras pastas que os aplicativos que você removeu foram deixados pra trás, que o Revo Unistaller removeu, ele joga na lixeira. Tá bom? Tá tudo aqui, ó. Tá? Tudo aqui, ó. Ó, o que estava na pasta C, Windows Prefetch, está tudo aqui, beleza? Estava na lixeira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em esvaziar a lixeira. Eu tenho toque, tá, galera? Eu já vejo a lixeira cheia, só que eu... Opa, pera aí que eu tenho que mostrar pro pessoal. Que a lixeira está... Minha lixeira nunca fica cheia. Nunca fica com o arquivo dentro. Então, se está cheia é porque tem coisa. Então, é por causa do Revo Unistaller, tá? Ele remove as coisas das pastas e joga aqui dentro. Então, você tem que estar limpando a lixeira depois, tá bom? Esse rabo antivírus foi removido, tá? Tá aí. É um vídeo, é... Eu... Desculpa, galera, pelo meu jeito afobado de fazer o vídeo, tá? Hoje a mãe fica macaca. Não tô... Não tô muito amistoso hoje, não. Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. É. Já me ligaram aqui hoje, aí ficou aquele... É, ficou... Fazendo aquele som de chamada. Né, quando você liga pra alguém. E eu já me irritei, já bloquei o telefone. Entendeu? Você entendeu, velho? Como é o número que aparece lá com a tarjeta vermelha no celular e fica fazendo isso, hoje, como eu tô com a macaca, eu já desliguei, já bloqueei o número e que se dane. Eu tô brabo, mano. Tá bom? Que se dane. A verdade é essa. Tá bem? Então, eu já removi aqui o trem, tá? Eu quero deixar aqui nesse vídeo agora de vinte e poucos minutos é o seguinte. Pessoal, muito cuidado com instalação de aplicativos, tá bom? Muito cuidado. Muito cuidado. Não existe almoço grátis. Não existe fórmula mágica. Não existe... É... É... Não existe solução milagrosa. Quando você tem um equipamento que ele não atende requisitos pra rodar coisas que, às vezes, você precisa. Tá? Existem fabricantes brasileiros, como eu falei no vídeo. Eu tô mais um pouquinho mais calmo agora, tá bom? Eu fiquei mais relaxado porque a porcaria saiu. É... Diferente dos segurados que eu tive que instalar o Windows inteiro no computador da minha mulher porque eu não consegui remover de jeito nenhum. Mas, é... Bom, como eu tava dizendo, né? Pra finalizar o vídeo aqui, antes do... Se você não curtiu, curta. Se inscreveu, se inscreva. Tá? Comenta aí, mas... Vamos lá. É... Tome... Não existe fórmula milagrosa. Não existe. Tem fabricantes, como eu já falei aí, e volto a repetir, vendem belíssimas capas de livro com conteúdos horríveis. Isso não é de hoje. Tá? Tem fabricantes, às vezes, que fazem... E faz isso. Sabe por que faz isso? Porque o povo, coitado, que não entende de tecnologia, que precisa comprar um equipamento, vai lá e compra. Ele compra porque o preço tá ótimo. Então, você vê um livrozinho com uma capa linda e maravilhosa que custa 10 reais, e você compra o livro de 10 reais, achando que tá comprando um livro bacana. E quando você vai ver, o conteúdo que tá ali dentro não vale um vinte, hein? Tá? Deveria valer cinco reais. De tão ruim que é, porque as fabricantes pegam o que tem de mais barato. Vagabundo. Coloca nesses equipamentos e vende. Aí a capa é bonitinha, a carcaça é bonitinha. Você vai achar que o conteúdo vale a pena. Isso, isso acontece até hoje. Tá cheio de vídeo aí, de review de eletrônico, criticando essas empresas, que tão notando, ainda mais hoje, que a informática tá com preço absurdo. Ainda está com preço bem alto. Tá cheio de review aí, de gente falando de produto que você paga aí em mil e quinhentos, em dois mil reais de novo, que não vale nada. A verdade é essa. Então, com a ajuda aí das pessoas que eu gosto, né? Como o Finada Borguete, eu lembrei da saudosa Dersi também, né? Do deputado Sargento Faúl, que eu gosto. Eu tive uma ajudinha aí pra fazer esse vídeo, né? Cheio de palavrão, cheio disso, mas acontece. Hoje eu tô com a macaco. Então é isso aí. Curta, comenta e compartilha. Esse vídeo era útil. Espero que tenha sido útil pra você. Se você pegou essa praga de R.A. de vírus, é assim que faz. No meu caso aqui, deu certo. Às vezes, pessoal, essa porcaria tá modificada e não sai nem dessa forma. Igual no caso dos segurados. Tá? E aí você tem que reinstalar tudo ou tentar pegar um ponto de restauração. Porque dependendo da situação, esses programas, eles inclusive removem pontos de restauração antigos pra você não restaurar a máquina. E aí você tem que instalar o Windows de novo. Os padrões de fábrica ou fazer a instalação limpa. Tá bom? É isso aí. Valeu, falou e fui. E aí 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 E aí